Ae, esse é meu marido DJ Capiru! Sem gracinha, porra! DJ Ferraro do 10! O moleque é DJ... Piru é de ferro, meu piru é de ferro Boçocano na tua tchepo, soçocano na tua tchepo Soçocano, soçocano, soçocano na tua tchepo Soçocano, 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 soçocano... Se eu não era médico fosse com talento Sou ofegante você percebendo Vote uma trota essa puta safada Quero jantada de leite na cara E eles caminham r responsibility Aí Joice E ai, DJ GABLU Fonça batida Até o copo vem brazar pegou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL